Olá pessoal, sejam todos bem vindos. Meu nome é Filipe Brasil, sou sacerdote de Umbanda do Templo Espiritualista Aruanda, casa localizada em Maricá, Rio de Janeiro. E hoje damos sequência à nossa série Umbanda pelo Mundo Afora. E temos o prazer de receber o nosso irmão André, que é dirigente espiritual do nosso cantinho, casa localizada na cidade de Braga, em Portugal. Seja bem-vindo, André. Obrigado, irmão Filipe, pela oportunidade de podermos conversar, podemos falar um pouco sobre a Umbanda e sobre as diferenças de casas. Agradeço a oportunidade e agradeço também a todos os que vão ter acesso para aumentar o conhecimento. Agradecemos. Então vamos lá, André. Você pode contar para todos nós como foi o seu primeiro contato com a Umbanda, porque nós já tivemos a oportunidade de conversar em séries anteriores, em episódios anteriores com outros dirigentes, mas sempre eram brasileiros que foram viver em outros países. E o seu caso é diferente. Como que a Umbanda chegou para você? Como que você, português, foi tocado pela religião? Como que começa a sua história? Há uns anos atrás, eu tinha pai 16 anos, eu tinha tipo uns ataques epiléticos, em que eu andei em médicos e a ciência não tinha solução para o problema. Cheguei a estar internado, cheguei a ter internado em Neurologia e a ciência nunca encontrou uma resolução para o meu problema. Ao mesmo tempo, eu também era muito fascinado pela espiritualidade, gostava muito da espiritualidade, já conhecia a espiritualidade e não a Umbanda. Surgei a oportunidade de conhecer a Umbanda, a Umbanda conhecida em Portugal, através de um terreiro liderado por brasileiros. Nesse sentido, foi aí que descobri que a explicação dos meus ataques, entre aspas, epiléticos, não seria nada de saúde, seria algo espiritual. No entanto, eu comecei a desenvolver a mediunidade e esses ataques começaram a desaparecer. Pronto, eu fui seguindo a minha caminhada, já estou na Umbanda desde os meus 16 anos, acabei desenvolvendo a mediunidade nessa casa, acabei aprendendo nessa mesma casa. Hoje tenho a minha casa, porque eu costumo dizer que não é a espiritualidade, não sou eu que quero abrir uma casa, não sou eu que quis abrir uma casa, mas sim a espiritualidade que me chamou para abrir a minha própria casa. Bacana. E hoje, a sua casa, quando a gente fala de frequentadores, médiums, como que é? São mais brasileiros, são portugueses? Como que está a Umbanda em Portugal? Ela já é bem difundida? Ela é mais conhecida? Existe muito preconceito? Como que é isso, André? Na nossa casa, normalmente, nós temos muito, a maior parte é portugueses. Vêm muitos brasileiros para cá, para Portugal, e muitos brasileiros ficam até surpreendidos quando sabem que há Umbanda em Portugal, porque normalmente pensam que é mais no Brasil. No entanto, acabam por chegar até a nossa casa. Há muitos que estão no Brasil, já estão a programar a vinda para Portugal, já estão a programar também a procura de um terreiro de Umbanda. Há algumas pessoas que ainda estão no Brasil, já estão a falar conosco, para depois querer assistir aos nossos trabalhos. No entanto, a Umbanda aqui em Portugal, agora está a começar a evoluir, está a começar cada vez a haver mais casas e está a começar a ser mais aceito. Porque é assim, o povo normalmente, quando se fala na espiritualidade, usa muito os termos de bocharias, e pronto, o povo normalmente leva mais para esse lado. No entanto, a Umbanda aqui em Portugal está a começar a ser melhor vista pela população, porque até cada vez as pessoas têm mais aderência, cada vez as pessoas têm mais problemas, cada vez as pessoas não conseguem resolver os seus problemas e procuram a espiritualidade e vão acabar por procurar a Umbanda porque tem o seu fundamento. A Umbanda, tendo o seu fundamento, é uma coisa mais credível. É o que eu costumo recomendar às pessoas, quando pedem uma ajuda espiritual, mesmo pessoas que pedem, não só em Braga, mas pedem no Porto ou em Lisboa, eu digo sempre às pessoas para verem a casa, para verem o fundamento da casa, o fundamento da Umbanda, para verem se sentem bem. Porque cada vez mais vemos, não sei se acontece aí no Brasil, vemos muita gente a procurar a Umbanda para desenvolver a mediunidade, para quererem incorporar. E primeiro temos que, o que eu costumo dizer, temos que conhecer a espiritualidade. antes da mediunidade, porque as duas andam lado a lado. E cada vez mais aqui vê-se muita gente a procurar, a querer um terreiro de Umbanda para incorporar, para receber os seus guias. Mas, pronto, nós aqui na nossa casa, no nosso cantinho, apostámos muito na doutrina. Todas as giras, as entidades, antes de começarem o atendimento, dão sempre uma doutrina, dão sempre uma doutrina, falam sobre a espiritualidade. No fim das giras, para quem fica até o final, as entidades também, seja qual seja a linha, falam um pouquinho sobre a espiritualidade. e nós cá apostámos muito na doutrina, porque é importante, eu acho que é muito importante, aquela pessoa que procura, que nos procura por um problema, também ficar a saber o que é a espiritualidade. Não só vou na Umbanda, resolvo o meu problema e já não preciso mais na Umbanda. É importante a pessoa saber o que é o Umbanda, o seu fundamento. No nosso cantinho, fazemos isso desde o início e uma entidade que eu carrego, que dá a doutrina na casa, que é o Sr. José Petinho, também está a fazer por ciclos, nos dias de gira, não há atendimento e há doutrina. Ele dá a doutrina, as pessoas que assistem à doutrina terão a oportunidade de perguntar dúvidas e vão surgindo perguntas, ele vai explicando. Já fizemos isso uma vez, ele vai dar continuidade, que é por etapas, é como o curso de teologia de Umbanda, tudo é por etapas. Ele diz que falou uma parte e agora vai dar a continuidade. Isso é muito bom e tem muita aderência, porque há muita gente que não só... Eu costumo dizer também que entrei na espiritualidade por necessidade, hoje estou nela por amor, hoje estou... E assim acontece, há aquelas pessoas que nos procuram, mas que estão sempre querendo saber mais sobre a religião, mais sobre a Umbanda, por isso é que nós apostamos muito na doutrina. A doutrina aqui na casa é dada sempre pelas entidades. E o Sr. Jatutinho é quem dá essa doutrina mais aprofundada sobre como surgiu a Umbanda, sobre os fundamentos da Umbanda. Ele é que fala mais sobre isso. E aí é o que acompanha também o desenvolvimento dos médios. Basicamente é isso. Ok. Para alguém ingressar na corrente do nosso cantinho, como que é o procedimento? Como que a pessoa faz? Porque as pessoas, às vezes, vão começar a ficar encantadas, né? Acham uma coisa um pouco mágica. E é claro que sempre a palestra, essas aulas de doutrina, clareiam muito as ideias que trazem uma luz a um entendimento. E como que a pessoa que está aí na casa fala assim, ah, eu quero ingressar. Como que é esse procedimento, meu irmão? Bom, na parte da corrente, na parte da corrente, começámos com, com, podemos dizer, no início, cinco pessoas, mais familiares, e depois foi surgindo as outras pessoas para as entidades, isto é assim, as pessoas iam buscando a ajuda espiritual, há aquelas pessoas que depois acabam de ficar porque se identificam com a religião, as entidades, depois é que fazem o próprio convite para a pessoa se quer fazer parte de uma corrente. Sabemos que numa assistência de cem pessoas, por exemplo, 90% das pessoas têm um propósito, não sei se aí é igual, mas todos querem fazer parte de uma corrente de um bando. Normalmente aqui, é a entidade que convida, nas casas, José Petinho, que faz o convite à pessoa, sabendo que a pessoa vai ter um compromisso não com eu, nem com o nosso, e sim com o Pai Oxalá, pronto, e tem sido assim que tem surgido. Na minha, eu tenho muito cuidado com isso, neste momento eu tenho uma corrente com basicamente 25 pessoas. Eu tenho muito cuidado com essa situação, porquê? porque a corrente é uma grégora e nós, eu digo nós no geral, eu costumo dizer que ando ao lado dos meus, somos todos irmãos, não é? E o que nós queremos é que as pessoas que normalmente as entidades convidem sigam esse compromisso, não é? Que sigam esse compromisso, vão aprendendo também a doutrina da casa, vão fazendo, vão fazendo, como é que eu posso dizer, os assentamentos dentro da casa no recorrer da evolução que vão estando lá, mas aqui no nosso cantinho é sempre a entidade que convida as pessoas e normalmente as pessoas, há pessoas que entrem por necessidade, há pessoas que entrem por dor, há pessoas que entrem por amor, isso é uma explicação um bocadinho do seu Zé Petinho. temos lá pessoas que entraram por amor porque merecem e chegou o merecimento delas ali estarem, temos pessoas que começaram na Umbanda por uma necessidade e que continuam com a necessidade de estar ali na corrente, de poder evoluir mais espiritualmente, pronto, funciona um bocadinho assim. No sentido nós neste momento somos 25 no total, eu posso dizer que no início tivemos um ano, a mesma coisa eu falo com o desenvolvimento mediúnico porque nós tivemos um ano só com eu a trabalhar, neste caso a dar consulta e um médio a dar passe e nós já tínhamos uma assistência de 50 pessoas só com duas pessoas a atender. Neste momento estamos com uma assistência à ronda de 100 pessoas temos, no entanto, além de eu dar consulta temos mais um médio de consulta e temos dois médios de passe e na minha opinião é assim o desenvolvimento também é muito importante é muito importante no sentido de tem que haver muita doutrina tem que haver muito desenvolvimento que é para salvar as coisas com muita seriedade e dentro do fundamento da Umbanda porque ouve-se muita coisa por mundo fora que tem muitos terreiros que muitos 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 pois bem aquela coisa de os médios têm que ser bem desenvolvidos na nossa casa se o Zé pertinho quer isso pronto temos o nosso solucionamento nós todos os sábados temos giras normalmente às 21h30 nós fazemos a divulgação das giras à terça-feira de cada semana através do Facebook as pessoas vão dizendo vão fazendo o pedido para guardar cartões para consulta ou atendimento é assim que a gente funciona porque nós temos um limite nós estamos num espaço com 35 metros quadrados e nós conseguimos para essa gente toda coincidência porque tivemos um dirigente espiritual que ainda está cá em Portugal tem um tempo em Salvador da Bahia e ele conheceu-nos e ele até deixou uma escreveu-nos uma decoração que reviveu um bocadinho e ele ficou impressionado como é que não sabia ele desconhecia um band em Portugal e depois ficou surpreendido como é que um espacinho tão pequenino tanta gente ali as pessoas a vibrarem porque eu costumo dizer que e as entidades costumo dizer porque são as entidades que dizem nós não somos uma só nós somos uma corrente em que continua cá fora pronto e nós pedimos a colaboração das pessoas para vibrarem para se intrigarem com amor aos pontos e as pessoas cada vez mais ficam ficam para o final de um trabalho o trabalho começa às 21h30 por vezes termina a 1h da manhã e temos pessoas a ficarem até o final do trabalho já ficam até o final do trabalho por um amor porque a maior parte das pessoas no início iam eram consultadas saíam quer dizer que a religião acabou por mexer acabou por trazer aquele amor às pessoas e é isso que nós ficamos gratos e gostamos porque é bom a nossa casa é simples eu dou muito valor à simplicidade das coisas é uma casa pequenina e simples e como dizem as entidades o simples nos faz grandes a grandeza não está na qualidade não está na quantidade vamos dizer assim está no está no trabalho que a gente faz e isso é bom é bom nos procurarem problemas de saúde e nos dizerem olha o meu problema o meu câncer saiu desapareceu isso é que nos faz é que nos dá força para a gente para a gente continuar 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 bacana a casa já tem quanto tempo André porque vocês estão numa crescente num espaço físico pequeno mas com certeza o espaço espiritual é enorme a egrégora é bem maior a gente fala sempre que uma casa ela tem um formato piramidal invertido na terra às vezes é uma pequenininha casa mas no plano ela vai crescendo quanto tempo tem a casa é uma pergunta e a outra pergunta que me vem também que eu gostaria de saber você falou muito do desenvolvimento que hoje é só você e mais um médium para aconselhamento para dar consulta esse médium ele começou ele nasceu na sua casa ou ele já veio de outra casa porque quanto tempo leva é o processo de desenvolvimento espiritual até um médium estar maduro o suficiente para ir para uma linha de aconselhamento e ir para uma linha de consulta a casa o nosso cantinho nós começámos a trabalhar há quatro anos atrás mais ou menos nesse mesmo espaço pois fomos crescendo crescendo espiritualmente na corrente e na assistência normalmente nós agora pensamos como é que eu posso dizer pensamos vimos a necessidade de procurar um sítio maior mas estamos neste momento estamos naquele espaço que nos é emprestado vamos dizer assim e a gente pronto estamos ali e depois também um bocadinho foi ali que tudo começou foi ali que é o nosso cantinho foi o José Petitinho que deu o nome acho que perde um bocadinho mas pronto mas um dia vai ter que ser que a gente vai crescer e já estamos a crescer muito e já estamos a dar conta que o espaço é de facto pequeno na situação da na situação da neste momento como está na questão da pergunta o médio que está o outro médio que está a dar atendimento cresceu na casa foi um médio que foi desenvolvido na casa teve um ano e meio mais ou menos temos a dar a dar passe agora é que surgiu para para consulta e os outros dois médios que temos a dar passe neste caso também são médios que já conheciam umbanda noutros locais mas não mas o desenvolvimento vamos dizer assim foi feito na casa foi feito na casa tem o seu procedimento com o desenvolvimento espiritual porque a questão do desenvolvimento é uma coisa é uma coisa eu apostámos muito no desenvolvimento porque como é que eu posso dizer os médios têm que ser cada vez ouve-se muito em muitos lados muitos episódios muita coisa foram terreiros comédia não estava incorporada pronto nós damos muito damos muito muita apostámos muito o desenvolvimento é muito importante então as entidades têm o seu tempo de desenvolvimento e depois a doutrina é muito importante a doutrina nesse sentido espiritualidade e mediunidade andam lado a lado que é para ter para aí sim haver um bom desenvolvimento espiritual e depois na casa também temos os nossos processos de por exemplo no Condomboeste há nossos burris nós na nossa casa fazemos as obrigações com as quartinhas temos as nossas obrigações dentro da Umbanda acho que consegui responder às perguntas claro André quais são na Umbanda aqui no Brasil a gente tem muito acesso às casas de artigos religiosos para utilizar itens ritualísticos quais são os desafios muitas vezes aí com relação a você conseguir fazer uma defumação durante os aconselhamentos também são realizados algum tipo de prescrição para assistência olha tem que tomar um banho tem que acender uma vela ou por orientação espiritual isso não acontece como que funciona e como que as pessoas conseguem acesso a esse tipo de material normalmente as entidades mandam fazer defumação mandam fazer banhos usam muito os banhos esses tipos de trabalhos normalmente nós temos lá no terreiro à disposição esses elementos mas a pessoa só 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 de querer ir lá se quiser aqui em Portugal vê-se muitas casas esotéricas que vendem esse tipo de de artigos normalmente as entidades quando mandam fazer o acender velas as defumações os trabalhos os trabalhos são passados o cambone escreve temos uns impressos próprios para isso explica bem à pessoa além da entidade depois o cambone volta a explicar à pessoa ao consulente nesse caso o trabalho e muitos dos trabalhos nós digo nós vamos a casa da pessoa fazê-lo vamos com a pessoa é preciso fazer uma entrega é chup nunca vai a pessoa sozinha fazer a entrega é chup nós da casa eu um filho da casa vai com a pessoa fazer esse trabalho porque há determinados trabalhos que é é é preciso é preciso nós acompanhamos a pessoa numa defumação também é 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 porque normalmente as pessoas não têm não têm não têm não têm têm pouco conhecimento é por muito que às vezes a gente explica a entidade explica depois o camomão vai explicar a pessoa às vezes faz as coisas erradas e nós gostamos de o que o que o que normalmente as pessoas nos dizem é que gosta da nossa casa porque nós estamos próximos de 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 vamos dizer assim a gente sai e está ali a conversar com as pessoas e acho que muitas vezes as pessoas nos terreiros não mandam às vezes acham que vão são atendidas vão bem embora e não há aquele contacto do médio não é e acho isso muito importante eu acho que eu próprio saio vou falar com as pessoas se tenham dúvidas acho muito importante aquele aquele contacto entre nós no fim das giras com com as pessoas também para nos conhecer porque as pessoas acabam por nos ver como uma família e uma coisa que eu ia dizer também esses trabalhos em que a gente vai nós estamos ali à disposição os elementos as pessoas só compram se quiserem lá normalmente a gente vai acompanhar as pessoas não cobramos qualquer tipo de de trabalho nós na casa não cobramos qualquer tipo o nosso atendimento é completamente gratuito os consulentes nós normalmente guardamos primeiro os cartões que as entidades mandam depois vão vindo os pedidos e a gente vai é conforme a chegada do pedido não cobramos também nada por ir à casa de uma pessoa fazer uma defumação por ir que uma pessoa é uma encruzilhada fazer uma entrega não cobramos nada a pessoa só paga os elementos que são que são que são precisos e se quiser comprar lá muitas das vezes nas entregas da Exu é preciso preparar o padre nós trazemos a pessoa à nossa casa onde nós morámos para ajudar a pessoa a fazer fazemos por vezes na nossa casa saímos dali vamos darmos toda essa atenção porque há determinados trabalhos principalmente o da Exu os trabalhos de formação que as pessoas não têm conhecimento e é muito importante nós darmos esse acompanhamento Entendido André vocês trabalham com pontos riscados isso faz parte do processo de desenvolvimento dos médios para a confirmação dos guias como que é isso e funciona o médio que está em desenvolvimento ele risca seus pontos ou não como que se dá isso na doutrina que vocês seguem Normalmente os guias usam os pontos têm os seus pontos de identificação que é a identidade do guia e tem o seu ponto de trabalho e normalmente o guia faz o seu ponto arrisca o seu ponto de identificação isso tem muito como é que eu posso dizer há muitos há muitos há muitas entidades que muitas formas de ver a situação já tive entidades nos nossos médias que quem diz a entidade que se está a apresentar que é o chefe da casa há situações em que é o guia que faz o seu ponto riscado e no seu ponto riscado o chefe da casa vai identificar qual é a entidade que se está a apresentar na nossa casa funciona tanto de uma forma como de outra o desenvolvimento é muito importante de facto o ponto riscado e sabermos que é um guia de luz o guia que se está a identificar para trabalhar na casa isso para nós é muito importante e nós seguimos todos os fundamentos os fundamentos dados na casa são dados pelo seu Zé Portinho e dados pela Exumentania foram os primeiros guias que me chamaram que me chamaram para abrir a casa que me chamaram para podemos dizer que me seguraram a minha coroa que me abriram a minha coroa que me deram a minha firmeza que me deram o meu caminho e são esses guias que dão o acompanhamento em tudo na casa nós fazemos de facto trabalhamos com os pontos o próprio guia faz o seu ponto quando bem faz o ponto de trabalho nas suas vibrações para poder fazer o seu trabalho entendi qual a rotina de sessões de desenvolvimento qual a frequência e a periodicidade é assim na nossa casa nós temos num calendário num mês uma vez por mês nós fazemos uma doutrina normalmente nós não vamos nessa doutrina o que é que a gente faz nessa doutrina a XU e o Sr. Zé Petinho vão doutrina nesse mesmo nesse mesmo no final da doutrina falam com temos uma forma diferente um pouquinho do que eu já conheço nessa doutrina as entidades falam com os filhos da casa sobre os seus problemas o que eles precisam porque os filhos também estão ali mas também têm problemas e é importante serem ajudados e depois no final de falar com os filhos que querem que precisam de alguma coisa no final darem a doutrina fazem o desenvolvimento dos médios normalmente nós na nossa casa não fazemos o desenvolvimento o desenvolvimento é feito só à corrente nós não desenvolvemos pessoas da assistência porque isso é muito importante eu conheço alguns fatores eu acho que um desenvolvimento é preciso ter muito é preciso ter muito cuidado é preciso desenvolver a pessoa a pessoa tem que saber o que é um bando os princípios são um bando os fundamentos são um bando e a responsabilidade e nós por ordem das entidades só fazemos um desenvolvimento à corrente há pessoas que vão entrando novas que vão desenvolvendo porque uma questão de se há pessoas de assistência que vêm desenvolver nós temos que ter um espaço para dar continuidade a esse mesmo desenvolvimento eu vejo isso como vejo essa pretende é muito importante o desenvolvimento e não acho não é bom a gente desenvolver uma pessoa e depois a pessoa vai para outra casa acho que o desenvolvimento deve ser feito às pessoas que a corrente a nossa egrégora os nossos filhos estão na energia da casa já sabem o que querem já sabem a responsabilidade e seguem-na com com muito amor com muito amor e humildade neste momento eu tenho pessoas que estão-me a pedir para ir à gira mas já estão-me a pedir eu preciso desenvolver a minha mediunidade porque eu fui num terreiro e disseram que se eu não desenvolvivesse a minha mediunidade a minha vida não iria correr bem o que eu digo qual a minha resposta a nossa casa está aberta você vai na casa você conhece a casa você vai a uma entidade você fala com a entidade sobre o que precisa depois se tiver que ficar na casa você você fica primeiro é muito importante a pessoa conhecer a casa é muito importante a pessoa assistir estar na assistência se não for por necessidade que seja será por amor e se um dia se um dia for destinada a ela fazer parte da nossa casa a pessoa irá fazer eu André não me não me não me não sou eu que decido normalmente as entidades que fazem o trabalho que combinam as pessoas como eu falei anteriormente eu não decido porque normalmente foi assim que começámos e é assim que as entidades eu sigo muito aquilo que as entidades me dizem entidades normalmente eu eixo que faz uma parte do trabalho e o José Portinho dá continuidade a ele e eles trabalham muito ali são eles que regem a casa e são eles que trilham nesse caminho e trilham a nossa evolução da casa Entendido André o que você vê dentro da experiência que você tem da vivência em Portugal com relação a Umbanda o que você vê para a Umbanda com relação ao futuro aí na região de Portugal é uma religião que na sua opinião ainda tem muito para crescer quais seriam quais seriam as recomendações até para as pessoas com relação aos terreiros que você falou que tem muita coisa aberta hoje de Umbanda por aí quais os cuidados porque hoje muita gente você fala de uma Umbanda completamente caritativa que o pilar de sustentação da Umbanda é a caridade segundo o Caboclo 17 em Cruzilhada e segundo a doutrina em si da religião o que as pessoas devem se atentar como você vê a Umbanda no futuro o que é e o que não é Umbanda porque tem muita gente eu já andei pesquisando vejo muita gente falando que é uma casa de Umbanda e quando você olha não é muito bem Umbanda o que você pode falar sobre isso para todos nós assim aqui em Portugal tem alguns terreiros de Umbanda existe a Umbanda existe o Condamulé existe a Umbanda a Umbanda a Umbanda a Umbanda a Umbanda mistura o que é que acontece a nossa casa nós seguimos a Umbanda de Caboclo das Sete em Cruzilhadas é uma Umbanda sagrada vamos dizer assim aqui para o futuro eu acho que há muita falta além daqui em Portugal estarem a tentar fazer federação eu acho que há falta de união entre os terreiros eu tenho terreiros que já vieram pedir a nossa casa é pequena mas vieram conhecer isso é bom é bom a união para o futuro para nós termos peso para nós termos levarmos cada vez mais a bandeira da Ushorá é muito importante a união entre as casas há muitas casas que usam o nome Umbanda e realmente não praticam o desenvolvimento do espírito para a caridade não é uma casa da Ushorá usam o nome mas acabam por não praticar os fundamentos da Umbanda como diz o Eixo Ventania existe muitas casas Umbanda todas todas as casas trabalham de forma diferente mas desde que seja dentro da lei da espiritualidade desde que seja confundamento nós temos que respeitar é o que eu digo nós já tivemos alguns convidados para ir a algumas casas e é o que eu digo aos filhos da casa a casa é diferente vocês poderão ver um guia se apresentar um cumprimento de um guia diferente como eu já vi que a Bocos apresentasse de forma diferente que na nossa casa temos que respeitar porque acho que também há um bocadinho isso nós temos que respeitar se a gente vai visitar a casa o nosso não sou eu que disse isso também deixo-se nas mãos do Eixo sempre do Eixo Ventania que vai dizer vai dar a ordem para ir ou não é porque vamos confiar na casa eu acho que às vezes o que faz também às vezes um bocadinho as intrigas é que os próprios dirigentes estão sempre dizendo mal das outras casas acho que tem que haver mais união dentro das casas que de facto fazem um bom trabalho praticam umbanda a caridade o amor ao próximo não cobram é assim o não cobrar nós não cobramos nada também os terreiros cobram vejo às vezes alguns alguns tópicos a discutirem sobre o assunto nós começamos a não cobrar e nunca iremos cobrar porque nós conseguimos dar sustento à casa temos uma casa em que nós médias conseguimos sustentar as despesas da casa e é assim que seguimos o caminho no sentido da acho que acho que deve haver mais essa doutrina de para futuro acho que deve haver mais doutrina deve haver mais que as pessoas saibam que é umbanda mais que mais união entre as casas para de facto juntos conseguimos levar o nome do umbanda a bandeira do Oxalá conseguimos ajudar mais pessoas ainda e isso da pergunta que me fez que às vezes vamos existe casas em que é umbanda e que não se vê umbanda às vezes acontece também muito o não o como é que eu posso o não o o o desenvolvimento que não é bem feito podemos dizer assim por isso é que nós apostamos muito no desenvolvimento porque há terreiros que tem 20 30 filhos estão vindo a trabalhar e não é só importante para um trabalho ser bem feito é preciso todos nós somos precisos da casa e os meus filhos da casa aceitam bem isso o Ogá é Ogá porque tem gosto pelo que faz e porque gosta o Cambono tem o Cambono eu adoro Cambonar e até são eu tenho Cambonas que são médios que estão num desenvolvimento que já podiam de certo dar passe e que gostam de ser Cambono adoram porque aprendem-se muito de ser Cambono e acho que é assim eu próprio sigo a doutrina o fundamento da casa que os meus filhos me dão mas nunca é demais o aprender estou sempre a ouvir workshops estou sempre a ouvir Adriano Camaro com as ervas eu sigo muito também o Alá Barbier ouço muito também os vídeos dele tudo tenho isso também de vocês acompanho aqui de Portugal acompanho o trabalho que vocês fazem também de as pessoas tirarem dúvidas sobre a religião tenho acompanhado e acho isso tudo muito importante é importante porque é daí que a nossa religião e é daí que a Umbanda vai tendo mais força no mundo porque é daí que as pessoas vão tendo mais conhecimento porque tem pessoas que aqui vendo uma bela numa encruzilhada já pensam que é uma bruxaria e certamente com o conhecimento a pessoa já vai já vai mudar no nosso terreiro nós tínhamos pessoas médicas ligado tínhamos temos consulentes médicos e coisas estão lá são seguidoras que seguem com amor são ligadas ao científico e o fundamento da Umbanda as coisas com que o importante aqui não é mostrar o poder é mostrar o fundamento o importante não é o que a faz eu próprio não gosto que as pessoas me venham eu consegui isso porque tu és sua ajuda eu não gosto disso acho que fico contente fico feliz é isso que nos dá força que vermos as pessoas a seguir caminhos a se encontrarem no caminho mas não gosto muitos terreiros muitas casas se perdem pela vaidade e eu gosto de simplicidade por isso eu saio no fim de uma gira no fechamento da gira eu próprio venho para a última pessoa que está perto da porta de saída da casa e todos juntos ao meio da manhã cantar fechar eu próprio venho fechar a gira um ponto de fecho do pai eu junto com as pessoas da assistência isso mostra a simplicidade a nossa simplicidade a simplicidade da casa porque o ego é que estraga muitas casas num bando é você falou assim com uma pergunta vou desenvolvendo mais outras coisas que vou falando que é importante sem nenhum problema quanto a isso super agregador o nosso assunto está chegando ao fim e eu queria pedir a você André nesse momento qual a mensagem você poderia deixar para aqueles que vão nos assistir a respeito da Umbanda a respeito desse momento que nós estamos vivendo aí no mundo muitos em quarentena qual a mensagem que você pode nos deixar para fecharmos aqui o nosso trabalho de hoje este momento que nós estamos a passar para 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 todos refletirem porque é um momento as entidades no final do ano iam dizendo a muitas pessoas tenha mais tempo para os seus filhos tenha mais tempo para o seu marido não trabalhe tanto deem mais atenção a isto deem mais atenção a aquilo eu acho que o que está a acontecer não está a acontecer por um não está a acontecer por um acaso está a acontecer se calhar para nós refletirmos e para nós darmos mais valor à vida nós na casa temos feito alguns trabalhos para 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 na função da Bahia na força para ajudarmos e para protegermos e para e estamos todos a descer que tudo passe o mais rápido possível e todos vamos ficar bem a mensagem para todos é que dentro daquilo que eu falei que tenha ajudado que tenha ajudado com certeza vai ajudar tenho 31 ano mas tenho o meu ensinamento e que aposto cada vez mais nele que é muito importante e que espero ter de certa forma com a minha casa acho que alguma coisa dentro do nosso trabalho do nosso fundamento vai ajudar alguém a quem vai visualizar este vídeo e para sempre seguir o caminho procurar sempre uma casa de umbanda nunca desanimar porque muitas vezes as pessoas desanimam na vida e muitas vezes as pessoas põem umbanda logo eu já não acredito para nunca desanimar e como umbanda é uma religião muito é uma religião muito importante é uma religião com muito fundamento é uma religião que no meu ver ainda vai evoluir muito mais os nossos guias já têm dito que ainda vai vir mais linhas de trabalho acho que é uma religião que tem tudo e vai evoluir cada vez mais aos nossos a quem nos vai ver a quem vai para nunca desistirem do caminho para acreditarem para nunca para se sentirem firmes no caminho e que as entidades nunca deixarão cair ninguém aquelas pessoas que procuram muitas das vezes uma casa de umbanda para terminar ou que procuram desenvolver a mediunidade vou voltar um bocadinho atrás que procuram primeiro uma casa que vejam a casa que sintam a casa que sintam a vibração que sintam as pessoas e que só depois pensem em desenvolver porque é muito importante a casa que se está a desenvolver e o caminho que se vai trilhar que apostem muito na doutrina que apostem muito nas leituras e tudo vai tudo vai correr bem é isso André eu quero muito agradecer a você torço muito pela expansão da caridade do nosso cantinho que os guias de luz sempre possam continuar ao lado de vocês dando toda a sustentação vibratória necessária a fim de que vocês sigam levando a bandeira de Pai Oxalá agradeço o seu tempo a sua disponibilidade gratidão aí por este momento de compartilhamento de conhecimento e que possamos seguir levando a bandeira e o nome da nossa amada religião agradeço a todos que nos assistiram André esqueci como que as pessoas chegam em suas redes sociais da casa como que as pessoas podem ter em contato em quais redes vocês estão nós neste momento temos o facebook facebook.com barra grupo nosso cantinho nosso cantinho ou no google no motor de busca nosso cantinho umbanda como é por umbanda porque nosso cantinho umbanda acessam logo aos nossos contactos ao nosso e-mail ao nosso nós trabalhamos muito com a página do facebook mas também temos o nosso contacto telefónico ao dispor para quem mesmo do Brasil que venham a Braga queiram conhecer a umbanda em Portugal as nossas portas estão abertas estamos ao dispor agradeço também agradeço também a oportunidade foi um gosto tocar para levarmos um bocadinho ao mundo as diferenças para levarmos um bocadinho ao mundo as diferenças de casas e as pessoas também terem a oportunidade de conhecer um bocadinho e saberem que em Portugal existe umbanda bacana agradeço a vossa Filipe por esta oportunidade que me deu de poder dar a conhecer a casa e poder dar a conhecer o nosso fundamento que só assim é que a gente evolui estamos sempre a aprender e como diz o ex-sobendania espiritualizando-nos a nós mesmos para espiritualizar os outros o caminho faz-se caminhando e é mesmo assim caminhando juntos e na força o nosso caminho será será firme com certeza pessoal quero muito agradecer a todos que nos assistiram convido também para se inscrever em nosso canal no Youtube Templo Espiritualista Aruanda curtam os vídeos comentem compartilhem também podem nos seguir no arroba teiaruana no Instagram e a nossa fanpage que vocês podem curtir durante esse período da quarentena tem live duas, três vezes por semana e agradeço a todos vocês tchau, tchau até breve um salve a todos um salve a todos